O que é que a Huawei pode contribuir e muito para o desenvolvimento do 5G? A Huawei tem um conjunto de soluções, obviamente, e na verdade é a primeira e única que tem a solução end-to-end. Ela tem desde o device, provavelmente, até ao core, passando pelo transporte, pelo acesso, etc. E uma das estratégicas e características-chave dessas soluções é que elas permitem à operadora para rentabilizar ao máximo o seu investimento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, quando ele está investindo em 4,5G, a gente já traz soluções que permitem a evolução para o 5G. Então, isso é muito importante para que o retorno do investimento de hoje não seja jogado no lixo e comece o 5G. Então, isso garante que o retorno do 4,5G vai vindo e, ao mesmo tempo, permite financiar a próxima geração do 5G. Mas, acima de tudo, o que eu queria destacar aqui é a evolução do 4,5G, investir em 4,5G, é já investir em 5G. Os investimentos que são feitos hoje podem ser reutilizados para o 5G. Isso do nosso lado. Do lado das operadoras, o que é que a gente preconiza? Que, realmente, os investimentos sejam feitos de uma lógica racional baseada em use cases. E, por exemplo, FWA, por exemplo, IoT, são dois use cases que fazem sentido na nossa perspectiva. As operadoras já estão olhando como é público. E o que é curioso também destacar é que alguns desses use cases que são muito promissores a nível 5G, eles podem começar já hoje a serem testados, tanto do ponto de vista de negócio, ou seja, começar já utilizando a tecnologia 4, 4,5G, e até porque a tecnologia também do 5G, ela evoluiu. Então, a Huawei já tem soluções que a gente chama de Massive Mime, por exemplo, que ela pode ser aplicada, era uma tecnologia 5G, de origem, digamos, mas que ela evoluiu para ser utilizada sobre frequências e sobre a rede LTE. Então, hoje, a gente pode dizer que, sobre a rede LTE, já é possível ter uma experiência, entregar uma experiência de uso 5G-like, ou seja, similar ao do 5G. Então, com esta combinação de tecnologia e o teste de novos modelos de negócios, eu diria que estamos nos preparando para entrar no 5G de uma forma mais sólida e mais sustentável. Aqui no painel Telebrasil, dois CEOs das operadoras, da Claro e da Huawei, eles foram bem claros ao dizer que o Brasil não deve entrar nessa guerra dos Estados Unidos contra a Huawei. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre as sanções nos Estados Unidos, como que a companhia tem avaliado tudo isso, o que ela tem, como ela tem feito os seus direcionamentos. O que a gente pode dizer? A nível do Brasil, como você sabe, a Huawei já está no Brasil há 21 anos já. Então, o que a gente enxerga? A gente está no Brasil para o Brasil e enxerga as oportunidades do Brasil muito boas. Acho que é um mercado muito promissor, a gente fala muito da escala do Brasil, do potencial do Brasil. E o que a gente vê no Brasil é que os sinais são muito positivos. A gente fala com os nossos clientes, operadoras, e todo o feedback que a gente tem tido é que a Huawei é bem-vinda para o Brasil. Então, a gente aposta no Brasil. A gente tem várias iniciativas onde demonstram realmente que há uma aposta no Brasil, seja a nível de infraestruturas, seja a nível de cloud, seja a nível até dos smartphones, que a gente está reentrando no Brasil. Então, o Brasil para nós é um mercado que a gente acredita e não temos nenhum sinal em contrário disso. Não afeta também o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Brasil? Vocês também acham que isso também não vai respingar aqui, ou enfim, sei lá, de ações de governo? A gente tem que ser muito prático e pragmático quando surgem essas notícias e também não nos deixarmos levar pelo curtíssimo prazo. Há notícias, há, mas a gente tem que respirar, ver as coisas acontecendo. Fatos e sinais concretos no mercado brasileiro, eu não vejo nenhuma ameaça, nenhuma preocupação de maior. Ou seja, há uma realidade económica que não está fácil, que a gente sabe que as operadoras têm as suas dificuldades, a gente tem vindo a discutir aqui várias agendas para facilitar o investimento das operadoras e é isso que a gente está tentando trabalhar, ou seja, sendo pragmático, trabalhando na realidade que ela existe. As nuvens, as ameaças, eu deixo para os comentaristas, para a imprensa, nomeadamente.